Não te parece que é um dever do historiador indagar-se por quê? O que na sociedade do tempo presente a move para que ela tenha esse tipo de nostalgia por uma Idade Média idealizada? Uma Idade Média, evidentemente, com colorações feéricas, mas uma Idade Média de qualquer forma reproduzida ideologicamente num circuito de reprodução em escala ampliada do capital na dimensão da cultura. Eu acho que nós, historiadores, temos um chamado a desempenhar quando nós percebemos isso. E por que sociedades do continente americano que supostamente não tiveram Idade Média nutrem esse tipo de nostalgia através dos circuitos de ressignificação dos mitemas dados pela indústria cultural? Eu acho que nós devemos ter nisso um objeto de mão cheia para pensar. pelo menos me parece isso um pouco.